Como é que está essa atuação da lagoa agora aqui? Nós estamos passando perto desses juncos, dessa vegetação. No momento, a lagoa ainda está enferma, está doente. A lagoa recebe muito esgotos de natura, muito rejeito químico, eu creio. E aí aumenta demais a quantidade da tabua. E a tabua é uma planta invasora, porque ela cresce muito mais rápido que o meã, do que o junco, do que o gofo, que são vegetação fundamental do equilíbrio do ecossistema da lagoa, porém frágil. A tabua, ela cresce, sai aquela isilha flutuante, carregada até de terra com o passar do tempo. E aí cria outra vegetação, como capim braquiara, imbaúba, tiririca. E essa tabua flutuante, aonde o vento joga, ela fica. E na maioria das vezes, ela fica depositada em cima de uma vegetação mais frágil, que é o junco, que é a meã, que é o gofo. Entendeu? A própria jiboga, às vezes, é impressada, porque a tabua verdadeiramente, ela prolifera muito e é mais poderosa, vamos dizer assim. Então, o controle do excesso de tabua na lagoa é fundamental. Nós não estamos falando em dizimar as tabuas. Nós estamos falando em tirar o excesso. Assim como a gente tira o excesso do nosso cabelo, da nossa barba, da nossa unha, nós estamos cuidando de nós. Tirando o excesso da planta, nós estamos também cuidando da natureza. Ali o que é? O canal? O canal extravasou. Vou te levar até ali para você dar uma olhada. Porque, como dizem, que muita água mata a planta, muita planta também mata a água. Aqui nós estamos entrando no canal de nome, canal da Terreja, que é o canal responsável para extravasar a encheia da lagoa. Resta dizer que o nível da lagoa, da cota mínima estabelecida pelo vertedouro, a cota mínima é de 80 centímetros. Quando nós, pescadores e a maioria dos ambientalistas, nós falamos no ideal para a lagoa. O ideal para a lagoa é 1,20 m. Só que a lagoa transborda com 1,40 m. É quando a gente bota o vertedouro para funcionar. Hoje a lagoa está com 1,05 m. Ela falta um pouco ainda, 15 centímetros, para atingir o ideal. Mas, nós entendemos que a lagoa, quando chega nessa cota, acima de 1,05 m, ela começa a alimentar pequenas lagoas ligadas a ela. E os baiados. Nos baiados, a água é mais quentinha, tem o aconchego da vegetação, onde o peixe faz seus buracos para reproduzir. O peixe sai da parte mais funda, que é uma parte mais fria, e volta para uma parte mais rasa, para fazer a sua reprodução. A lagoa é um ecossistema vivo, lindo, maravilhoso, porém frágil. Porque toda a vida, ela nasce com muita fragilidade. Tudo que for nascendo na lagoa, principalmente para fios de peixe, se não tiver uma água com uma qualidade de vida mais ou menos adequada, a gente perde de 70% a 80% do que nasce. E, depois de adulto, dependendo da época do ano, a gente ainda corre o risco de alguma mortandade. Por isso, que eu, que vi máquinas e homens trabalhando, destruindo a lagoa, hoje, eu vejo máquinas e homens trabalhando para fazer o mundo para o inverso. Isso me deixa completamente animado, encorajado. E feliz. E feliz, e me deixa uma esperança que o homem, bem intencionado, ainda pode ajudar muito a natureza.